Olá, meu nome é Marcos Reis Pinheiro, eu sou professor de filosofia da UF e esse aqui é mais um episódio da série Filosofia como Forma de Vida. Hoje a gente vai falar mais um capítulo da noção de destino dos históricos e como que o ser humano pode ter uma certa autonomia e o que a gente pode chamar de uma liberdade frente, vivendo com e dentro, estando participando desse destino cósmico e universal. A gente já viu em outros episódios de que a noção de destino é fundamental no estoicismo e ela é decorrente de sua física. Ela é compreendida a partir de uma descrição do que é o mundo físico. Mas há um correlato ético fundamental também a partir dessa descrição do destino físico. Assim como há também um correlato lógico fundamental dessa noção de destino. Como a gente tem dito, dentro dessas três grandes áreas do estoicismo, a noção de destino perpassa essas três áreas. Mas a gente vai falar especialmente do correlato entre um destino cósmico e quais são os argumentos que fundam esse destino cósmico e esse seu correlato ético, o ser humano, como que ele vive esse destino cósmico. Porque, lembrando então da frase capital cósmico, ético dos estoicos, é virtude, que é o essencial para você ser feliz, a virtude é viver de acordo com a natureza. Logo, ser ético é se adequar à natureza, é viver da melhor forma possível em relação com a natureza. Então, a noção de destino vai ter decorrências éticas na noção de livre-arbítrio ou um servo-arbítrio. As nossas decisões, no fundo, elas são pautadas, elas são subordinadas a uma noção de destino. Mas então, onde é que está o homem? Onde é que está a responsabilização do homem? Por um lado, esse é um grande problema ético. E, por outro lado, um grande problema físico. Tentando descobrir, descrever o que é esse mundo físico e quais são os argumentos principais que provam que o mundo físico necessariamente é dessa maneira. Então, a gente tem que pensar que essa interconexão entre os objetos no mundo físico, porque cada um dos objetos do mundo físico vai causar o outro objeto. Como a gente falou, a lei da causalidade universal exige que um objeto anterior, um determinado conjunto de objetos, uma situação específica, cause a próxima situação que vai configurar um outro estado de coisas, uma outra organização do mundo. Então, todo efeito tem uma causa. Isso desde o começo dos tempos. E, para os estoicos, eles vão defender que no começo dos tempos só havia um fogo. Um grande fogo. Mas era um fogo artífice. Um fogo que cria. É o pir technikon. Pir é a palavra para fogo, né? E technikon é um fogo que é um artesão. Essa metáfora, novamente, assim como Platão tem o demiurgo, essa metáfora de uma divindade artesã. Só que qual é a ideia muito interessante dos estoicos? Esse fogo que está no começo de tudo, que é, digamos, a causa primordial de todos os outros efeitos, nós e todo o cosmos, do jeito que se desenrolou, é um efeito desse Deus fundamental, que é esse fogo primordial. Mas esse Deus não está fora do próprio mundo. Porque o corpo do Deus é o próprio mundo. Deus é um fogo que se transforma a si mesmo e vai fazendo intrinsecamente. Então, a gente pode dizer que é um teísmo imanentista, imanente, imanente é dentro das coisas e não transcendente. O Deus judaico-cristão é um Deus transcendente da matéria, transcendente da criação. O Criador não é a criatura. No estoicismo, não. É a própria matéria que se cria a si mesmo e vai se desenvolvendo. Então, no começo de tudo havia o Pyrtechnikon, que vai dar a palavra pirotécnico. O Pyrtechnikon é o fogo artífice, é o fogo divino, que a partir de si mesmo, se esfriando de alguma maneira, por uma decorrência natural, lógica e perfeita dele mesmo, ele se esfria e ele vai virando os outros três elementos para formar os quatro elementos primordial. Depois o fogo, depois a água e a terra. E a partir desse fogo que se esfria e vai criando todo o cosmos, numa causalidade de causa e efeito, ele também, no final de todo o tempo, vai ser destruído, dissolvido nele mesmo, até formar novamente uma situação idêntica à do começo. Uma situação em que todo o universo é um grande fogo. É onde, novamente, esse fogo puro, esse fogo que não é exatamente o nosso fogo que a gente encontra hoje em dia, tem algum correlato a ele, mas é um fogo artífice, é um fogo divindade, que é a base de toda a materialidade. Tudo no mundo é material para os históricos. Sempre levando em parênteses aí, que tem algumas coisas que não são materiais nos históricos. Mas isso a gente vai falar sobre, tem que falar sobre elas as partes. A gente tem que primeiro pensar nisso, que todas as coisas são materiais, tudo é feito de matéria, tudo, alma, pensamento, tudo é matéria, certo? E que essa matéria, ela se cria a si mesma, ela se transforma e ela, no fundo, é feita de um fogo primordial. Tudo é um fogo que se transforma a si mesmo e vai se criando a si mesmo. Então, como a gente estava dizendo, a gente tem uma situação inicial, que é um grande fogo artífice. Esse fogo artífice se esfria e a gente pode imaginar os planetas sendo gerados, o cósmo todo gerado, todos os animais, a vida na Terra, e tudo se desenvolvendo, até que tudo também começa a ser destruído, até que há um momento final, chamado de ekpirosis, a conflagração, esse pirro de novo aí, pirro é fogo, ekpirosis é uma destruição de toda a realidade em que só o que fica, permanece ali, é o fogo divino, esse fogo fundamental. Bom, se, olha só o que vai acontecer então, uma determinada configuração dos estados de coisas de todo o cosmos, remete à próxima, à seguinte, uma coisa leva a outra, um conjunto de objetos exige, que é uma causa, exige um efeito específico de um conjunto de objetos também, uma causa leva a um efeito. Ora, se eu tenho um determinado momento histórico cósmico, que é idêntico a outro momento histórico cósmico, todas as decorrências dali que serão idênticas. O que acontece então, falando de modo mais resumido, o universo inteiro acaba numa situação idêntica a quando ele começou. Então o que vai acontecer? Tudo vai acontecer novamente, da mesma maneira. O universo todo vai ser gerado da mesma maneira. Tudo se repete identicamente, como foi a primeira vez, por uma necessidade da lei, da causalidade universal, que força todos os objetos a se transformarem uns nos outros, numa determinada sequência específica, porque nada pode surgir ao acaso, nada pode surgir do nada, está tudo completamente emaranhado, implícito um no outro. Portanto, os estoicos não só defendiam um destino necessário de todas as coisas, mas também a repetição de todas essas coisas que acontecem. então imagina a grandiosidade disso. Todas as coisas que já aconteceram até agora não vão simplesmente acontecer mais uma vez. Elas sempre aconteceram já nos outros eternos retornos, nos outros retornos disso mesmo, e sempre vão acontecer novamente nesses outros retornos que vão acontecer. a gente está falando agora, a gente já falou nesse episódio, das consequências físicas dela, mas agora a gente pode pensar também das consequências éticas, e vão ter várias consequências. Como que a gente vai viver nesse mundo totalmente determinado? Eu só queria recordar de uma passagem belíssima do Nietzsche, o Nietzsche retoma o conceito de eterno retorno com a postura totalmente própria, e que, num outro momento, a gente vai ler esse trecho da Gaia Ciência, em que Nietzsche fala de um demônio, em que determina para ele que o mundo que ele levou vai ser exatamente idêntico por toda a eternidade. O que você faria se você soubesse que tudo o que você viveu até agora tivesse que ser repetido da mesmíssima maneira que foi? Será que a gente teve algum dia grandioso em que a gente pôde ter dito sim, eu quero a vida exatamente como ela foi, eu quero a minha vida do jeito que ela é, e eu repito ela infinitas vezes, assim como eu já repeti infinitas vezes. É a afirmação de si numa ideia fundamental é que tudo o que existe eu gosto, eu quero, eu digo sim à vida. essa é uma ideia mitiana que a gente pode trabalhar ainda nos próximos episódios sobre o lado ético digamos assim do destino dos estoicos. que a gente pode evitar que a gente pode se tivesse que tentativa na